E aí galera do meu canal, belezinha? Deixa eu acertar essa câmera aqui meu filho Aê, tchau, coisa boa Então galera, você que tá entrando agora, já deixa seu like aí, curte aí o vídeo, beleza? É como eu tô dizendo, vou pescar em Mato Grosso, né? Como eu postei no vídeo anterior Aí o que acontece? Vou fazer uma massinha caseira galera, fácil de fazer Pra mim pescar lá, vai que pega alguma coisa lá, né? Uma tilápia, lambarinha, como eu falei Dessa vez que eu pegar, agora eu vou levar tudo pra comer, que eu sou peça esportiva, né galera? Mas dessa vez agora eu vou comer tudo, lambarinha, quem entrar não vai comer Então já se inscreve no canal aí, beleza? Deixa seu joinha aí, seu like, compartilha com os seus amigos aí Ajuda o pai aí, se inscreve no canal aí, beleza? Vou tá fazendo uma massinha caseira aí galera, ó Fubá Farinha de trigo A receita, hein? Fubá, farinha de trigo Aqui eu separei 400ml de água Mas vai menos, ok? Aqui é um colorau aqui pra dar uma coloração, entendeu? Pra ficar meio avermelhada, a massinha vai ficar da hora E aqui, ó, eu vou colocar a essência de milho Tem gente que coloca... Vai do gosto da pessoa, entendeu? Essência de banana, de mel, eu vou querer fazer com essa essência de milho Então vamos lá galera O vídeo não ficar muito longo E meu ajudante não tá hoje aqui pra me ajudar a gravar Então vamos fazer... Vou fazer um copo aqui Como o fubá é o que dá mais consistência Eu vou colocar pouco Vou colocar mais de trigo Farinha de trigo Então galera, vou fazer aqui, ó Vou fazer pouco Então vou fazer dois copos Ok? Dois copos Vou ensinar vocês aí Dois copos de farinha de trigo Dois copos de farinha de trigo Ok? Vou cortar aqui o pacotinho do fubá Se inscreve no canal aí galera, pô Ajuda o pai aí, meu Ô meu Cadê, meu? Vocês visualizam o vídeo Amanhã tem coragem de se inscrever Vamos se inscrever Vamos ajudar o pai aí Precisa ter pelo menos meu inscrito aí Pra ganhar um dinheirinho Pra comprar o leite da criança Aqui Vou colocar um copo de fubá Vou colocar quase um copo Olha Quase um copo Quase um copo cheio Ok? Coisa simples, galera Copo de fubá Agora vou colocar uma colher de colorau Uma colher de colorau Que é pra dar coloração Ok? E vou colocar um pouco da essência de milho Vou dar umas gotadas aqui Ok? Lembrando Que eu já ia me esquecendo Açúcar Eu vou colocar Vou colocar três colheres de açúcar Que a massa como ela é doce Então vou colocar três colheres de açúcar Uma Duas Três colheres de açúcar Ok? Ok Ok, ok Pode chegar Vou mexer aqui Olha como é que tá Tá vendo aí? Vou mexer Misturar aqui A farinha de trigo Com fubá E com colorau Entendeu? Essa massa aqui Galera Eu tô entendendo Vai lá Pra Mato Grosso Entendeu? Vou pescar lá Vou fazer um teste Lógico Se eu pegar alguma coisa Eu vou estar mostrando Filmando e mostrando pra vocês Entendeu? Vou estar mostrando o vídeo lá E vou estar mostrando pra vocês Agora que eu já mexi tudo aqui Galera Eu vou fazer o que? Eu vou Colocar a água Lembrando Galera Que agora eu vou mexer com a mão Aí você vai colocando a água Eu coloquei 400ml de água Entendeu? Vamos mexer sem dó Cadê meu ajudante Que nem veio dessa hora Cadê meu ajudante Nessa hora pra mexer, né? Nessa hora não aparece O ajudante pra mexer Aí, ó Que maravilha Galera Fala pra você Essa massa tá cheirosa, hein? Tá cheirosa, hein? Sentindo o cheiro daqui O... A essência de milho É uma essência muito forte, entendeu? Vou ficar em pé aqui, galera Pra me apertar bem aqui Porque aqui tem que apertar bem Mexer bem isso aqui Sem dó de mexer Sem dó Tem que apertar mesmo Dois mil anos depois Vou ter que pôr mais um pouco de Farinha de trigo, galera Pra ela não ficar Muito mole Porque eu coloquei muita água Ela ficou muito mole Então vou ter que colocar Mais um pouco de farinha de trigo aqui Pra... Entendeu? E vamos lá Vamos na massa Lá, 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 Aí vai de cada um também, né, galera? Porque tem gente que coloca até um pouquinho de óleo. Porque pra ela não ficar grudando... Como eu coloquei muita água, ela fica grudando assim, entendeu? Mas só que ela não gruda, não. Se fazer na medida mesmo, colocar... Colocar a quantidade certa de farinha de trigo, ela não vai ficar grudando, entendeu? Isso é certeza. Mas tem que amassar mesmo, sem dó. Apertar. Apertar sem dó. Apertar sem dó. Apertar isso aí, galera. Essa aí é coisa boa. Essa amassa aqui... Sabadão... Tô partindo pra Mato Grosso, hein? Sabadão, tô partindo pra Mato Grosso. Essa amassa aqui... Tá, ó. Tá gostosa, hein? Dá até pra comer. É comestível, entendeu? Então não faz mal. Você pode comer ela. Entendeu? Você pode comer... Eu vou tirar esse pote aqui e fazer aqui agora. Vou jogar só um pouquinho de... Guarda aqui pra mim. Você pode comer ela, entendeu? Você pode comer ela. Vou colocar mais um pouco de essência aqui, ó. Mas só uns pinguinhos. Eu coloquei só uns... Uns... Uns oito pingos de essência só. Por aí. Entendeu? Tá com consistência, hein? Massinha boa tem que ser assim, ó. Consistência. Ela não pode ficar aquela massinha mole. Molenga, velha, despedaçando. Entendeu? Ela tem que ficar uma massinha com consistência. Então você pega aqui, ó. Você pega aqui, ó. Tá vendo? Consistente, ó. Então vou apertar aqui, ó. Dá até vontade de comer, ó. Maravilha. Ó. Vou apertar aqui, ó. Ó. Ó a balança. Tô balançando aqui e não solta, ó. Tá vendo? Tô balançando aqui e não solta. Massinha boa é assim, ó. Ela não pode ficar aquela massinha frágil. Se só pegar assim, ela já despedaça. Ou então aquela massinha muito mole, entendeu? Que aí você pega, você aperta ela e ela desmancha tudo. Aí ela não segura no azol, não. Aqui ela tem que ficar assim, consistente. Não muito mole. E também não muito dura, né? Essa massinha aqui, galera. Dá pra pegar piau, pacu, tilápia. Entendeu? Aqui, ó. O segredo é esse, ó. Ficar forçando aqui, ó. É a maçã, ó. Maçã. Ó. Quanto mais a massa, mais consistência ela vai dar. Aí eu já tô aproveitando e já tá flipando a mesa aqui, ó. Aí eu já tô limpando a mesa com a massa. Demora um pouco, né, gente? Demora um pouco. Vou falar, pode ver que já é 11 minutos o vídeo. O vídeo ficou um pouco longo. Mas a massinha, ela tá ficando boa. Tá com uma liga aqui. Vou te falar, ó. Ó a liga da massinha. Ó. 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 Ó a liga. Ó a liga, ó. Ó. Oiê. Ó. Ó. Tá com bastante liga. Aí vai da pessoa, né? Eu coloquei, eu coloquei, foi, oito gotas de essência de milho. Entendeu? Oito gotas de essência de milho. Eu tô fazendo isso aqui pra tirar a farinha de trigo que ficou na mesa. Que eu já tô aproveitando a farinha de trigo que tá aqui também na mesa, né? Aí. Como é que ficou? Ó. Ficou boa. Maravilha. Eu fui comprar na casa de peça, galera. Uma massinha, um saquinho pequenininho assim, ó. R$6,50. Não achei. Tudo bem, não tá caro, né? Mas, pô, dá R$6,50 num saquinho pequenininho. Sendo que você tem uns ingredientes em casa e pode fazer uma massa que, sabe, que vai dar resultado? Né? Aí não, né? Então tá aí, galera, ó. Massinha ficou boa. Olha a massinha aí, ó. Tá vendo aí? Ficou boa, a massinha, ó. Ó, bastante ligo, ó. Tá vendo? Aí aqui, se você quiser, você pode colocar mais um pouco de essência pra ela ficar mais saborosa, mais atrativa. E é assim, galera. Entendeu? Então eu mostrei a dica pra você aí. Eu coloquei uma colher de cada. Um copo desse. Eu enchi um copo. Dois copos de farinha de trigo. Um copo de fubá. Coloquei oito gotas da essência. Aqui, ó. Essência de milho. Coloquei oito gotas. A água, eu usei... Não cheguei a usar as 400 ml. Eu usei sabe quantas? 200 ml eu usei só de água. Só 200 ml. Uma colher de colorau eu coloquei pra dar essa coloração aqui, ó. Vai ficar mais laranjado. Então tá aí, galera. Se você gostou, a massinha aí, ó. A massinha ficou uma maravilha, ó. E outra. É comestível. Se você não quiser pescar mais, você pode comer, ó. Comestível. Ficou? Delícia. Ó. Você achou que eu vou acabar com essa massinha do Fizz? Deixa eu comer. Ficou uma delícia. Então tá aí, galera. Se você gostou, já deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no canal, ok? Dá uma força aí, galera. Eu vou estar filmando. Usando essa massa aqui. Eu vou usar essa massa aqui. Vou testar essa massa lá em Mato Grosso. Quero ver se essa massa aqui vai estar boa mesmo. Depois eu vou estar mostrando outras massas depois, ok, galera? Então se inscreve no canal aí, beleza? Deixa seu like aí. Se gostou do vídeo, da explicação que eu fiz aí. Sei que não foi aquela explicação, né? Mas deu pra entender, né? Eu fazendo assim, mostrando pra vocês. Deu pra entender mais ou menos como é que se faz, né? Você colocou lá os dois copos de trigo. Colocou um copo de fubá. Você vai mexer. Você vê que se você colocar muita água. O erro que eu fiz ali que eu falei pra você. É que eu coloquei 200ml, mas foi muita água. Foi por isso que eu tive que colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Você viu que eu coloquei até aqui em cima da mesa. Pra ela ficar mais, ó. Ficar mais seca. Ela tá úmida, mas ela tá seca, entendeu? Não sei se deu pra entender, né? Ela tá úmida, mas tá seca. Ainda mais se entendeu, né? Ela tá no jeito certo de pescar. Tá no ponto. É só pôr no anzol e pescar, ok? Então, galera, se inscreve no canal aí. Belezinha? Até a próxima. Fica com Deus. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.